Jesus queria ver até que ponto o desejo daquele cego iria se transformar num anseio E Jesus finge que não escuta E aliás Jesus gostou, porque a turma do encardido que tem sempre Sempre Você também tem isso, perde você e às vezes você é dessa turma A turma do fica quieta, a turma do desiste Está sempre pronto Quem não tem uma neta está sempre pronto para atazanar a vida alheia A pior espécie de pessoa que existe Não é a pessoa que comete muitos erros Não é assassino, não é prostituta, não é isso e nada A pior espécie de pessoa é o tipo fariseu Quem não tem um anseio, não quer que o outro tenha anseio Então tem gente que é especialista em transformar anseios em desejos Diminuir Você tem anseio dentro de você Você tem aquela sede de Deus dentro de você Você é igualzinho àquele cego, você é igualzinho àqueles gregos Nós queremos ver Jesus, eu quero ver Jesus Eu quero uma vida que vale a pena, eu quero coisas grandes para mim Esse é anseio Aquele sonho que ficou escondido lá dentro do seu coração Isso é anseio